Volto com a ajuda. É VaptVupt. Faltou agora 19 com as 3. Todše utiliza a 6 coloridas. Todas e durante a 3. rodadas. 5. Quartida. Caminheci V Torqu trazer seu caralho No 60 do Anom ataque com seus pais REM pra você. Banana, pata, quilo, 10 e 78. Alves brancos, 20 e com 30. 5 e 98. Alho, aganel, 10 e 98. Vai ter quilo, 8 e 8. Oferta, vale. Quinta, 24 e... Quinta na feira. Vem pro Epa. Olha, eu tô precisando de um óculos de grau. Queria um pra um. Em uma legenda da Netflix, eu tô enxergando mais. Olha, a gente envia pro laboratório e pode demorar 7 dias. 7 dias? O que é que eu tô fazendo com o trabalho com esse vídeo? Rua, 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 rua. O que é que eu tô enxergando? O que é que eu tô enxergando? O que é que eu tô enxergando?